A nova Arena do Santos vai sair finalmente, né? Hoje W Torre e Santos fecharam o acordo e vai começar a construção no final deste ano, vai durar 24 meses, mais ou menos dois anos. E aí pra você que tá perguntando igual um desesperado onde o Santos vai jogar, vai jogar em São Paulo. Provavelmente, né? Não é informação minha, né? Eu vou ler a matéria do UOL com vocês, a gente vai destrechando um pouquinho, provavelmente o Santos vai ficar no Pacaembu, né? E aí vai revezar com outros estágios, aí a Arena Barueri, provavelmente algumas vezes. Mas se o Santos vai jogar em São Paulo, vamos lá começar a matéria do UOL sobre as principais informações, né? E o que aconteceu nesse dia agitado, né? Vale lembrar que eu vou dar total crédito ao Lucas Muzetti e a Gabriela Brino, né? Os dois maravilhosos, né? Então vamos lá. O que aconteceu? O Santos e W Torre apararam arestas nos últimos dias e assinaram o MOU, M-O-U, Memorando de Entendimento. O que acontece? Semanas atrás, ou na semana passada, a Leila ligou para o Rueda, avisando que, pô, não era legal ela fechar com a W Torre, né? Porque tinha muito problema, eles tiveram muito problema nos estádios, lá no Allianz, tal, não sei o quê, nos estádios não, no Allianz. E isso fez com que o Rueda repensasse certas coisas do contrato, né? Então isso tudo foi pontuado e pelo jeito deu certo para assinar o acordo. Então vamos lá. O Peixe e a construtora não têm mais diferenças para a construção da arena e iniciarão agora o processo de captação das obras. O estádio será construído onde fica atualmente a Vila Belmiro. Então sim, a Vila Belmiro vai ser demolida. Eu lá atrás já dizia que eu não concordava muito com isso, né? Eu partilho da opinião do Ademir Quintino, que há muito tempo foi no Flow Esporte Clube, que a Vila Belmiro deveria permanecer, porque o espaço da vila também é muito pequeno para caber uma arena, né? Sendo muito sincero. E aí, pô, levar clássicos, jogos importantes para a vila e jogos habituais no estádio em São Paulo, que seria a arena. Bom, isso não vai acontecer, então estádio em São Paulo, queria que fosse São Paulo... Irmão, não vai ser. Você pode ter todos os pontos possíveis que queriam o estádio em São Paulo, não vai acontecer, não interessa agora, pronto, já foi. Era uma opinião minha também, mas assim, paciência, mano. Agora é seguir e continuar apoiando com as paradas. Tanto a WTorre devem começar a vender 5 mil propriedades entre cadeiras e camarotes nas próximas semanas. Esses valores seriam suficientes para o start das obras. Então, essas 5 mil propriedades seriam importantes para a construção mais pra frente. Então, você querendo ou não, se você comprar cadeira ou camarote, você vai estar participando da construção do seu estádio, né? Com certeza vou fazer parte, porque meus pais são mais lindos, eles gostariam de uma cadeira para ir na VWM e ficar tranquilamente, e não ficar no site caindo, né? Como aconteceu ontem, desesperado para ver se tinha o ingresso. Então, vamos continuar. Os trabalhos devem começar no fim deste ano e durar cerca de 24 meses, como eu falei. Reformulação, né? Como ficou mais ou menos o projeto. Os Santos da WTOE precisarão rever detalhes do projeto para o investimento caber nos 300 milhões de reais previstos, com concessão de 30 anos. Então, nesses 30 anos, o Santos vai poder mexer bastante no projeto e tudo mais, pelo que eu entendi. A necessidade ocorreu principalmente por causa do aumento de insumos na construção civil como a cimento. Então, ao passo que ia demorando o projeto, aumentou o preço desses materiais, e aí vai ter que tudo caber nesse orçamento que foi feito. Fecha setor, alterar a cobertura da arena e a proteção não ocorrerá no gramado, apenas nas arquibancadas. Houve mudança também na área comercial em detalhes iniciais do projeto e considerados não decisivos. Está aparecendo aí as imagens que o Santos mesmo postou. E aí, né, pelo que eu entendi meio que essa parte, porque, pelo que está aparecendo, as arquibancadas não vão ficar tão protegidas, né? Como eram as imagens iniciais que agora estão passando na sua tela, que parecia que ia ter um círculo que só o gramado ia ficar descoberto. Enfim, né, não entendi muito bem, mas vamos lá. Mais detalhes, a nova casa do Santos terá capacidade para 30.108 pessoas. Como eu disse lá no vídeo do TikTok e do Instagram, lá ele, né? Será dividido em quatro setores, arquibancada, arquibancada superior, deck premium e camarotes, né? Eu acho que a divisão da Vila Belmiro para a nova arena eu acho que vai mudar bastante, tá ligado? Tipo, não acho que o camarote vai ficar tão embaixo, talvez o camarote fique bem em cima, assim. Tem alguns camarotes que estão em cima, mas, literalmente, todos. Eu acho que vai acontecer isso. Eu acho que deveria também manter a parada de, tipo, a arena, tal, não sei o quê, mas devia a arena da baixada, tá ligado? Ficar, tipo, bem perto do banco, tudo mais, até para continuar a alma de alçapão, né? Que tem a Vila Belmiro. A área de 71.694 por 46 metros quadrados vão ter 27 lojas internas e 36 lojas externas. Agora, é importante, o gramado será sintético. Vale lembrar que essa polêmica está acontecendo há muito tempo, porque o gramado natural é mais barato que o sintético. Então, assim, é mais um custo muito elevado e também para manter bem carinho, né? Eu quero ver como é que o Santos vai fazer. E também, shows vão acontecer na Vila Belmiro, né? Na Vila Belmiro, não sei como vai se chamar essa arena em Pelé, não sabemos ainda. Mas, né, vai ter uma capacidade de 35 mil pagantes em shows. Bom, foram dadas todas as informações que a gente teve agora pela manhã sobre esse acordo fechado. O que eu achei? É fundamental o Santos, sim, se modernizar, né? Se a gente for comparar, pelo menos, com o Corinthians e Palmeiras que tiveram suas arenas, foi um retrospecto muito bom, assim. Obviamente, houve uma elitização maior, né? Por conta de ingresso e tudo mais, tal, não sei o quê. Eu espero que isso não aconteça no Santos, né? Porque o Santos tem a proeza de conseguir fazer coisas sem avisar seus torcedores, né? Eu tenho a opinião que, sim, eu gostaria que fosse em São Paulo, mas vamos ver como é que vai ser em Santos. Também tenho outra opinião que o espaço da Vila Belmiro talvez não seja o melhor, né? Então, vamos ver como é que vai começar as obras, vai começar no final do ano. E agora é aproveitar a Vila Belmiro, né? Para aproveitar em todos os jogos, fazer o máximo de festa que a gente conseguir, porque, infelizmente, agora está com o tempo contado. Escreve aqui nos comentários o que você achou, se você está feliz. E é isso, curte, comente, compartilhe. Falou! E aí